A gente tem como um salgadinho, mas não parece. A gente tem como um salgadinho e oito, é, eu quero ir hoje em dia. Ó, pra mais perto, né? Sem salgadinho, só pra mais. Mas eu sei que tu vem aonde estou, você pode até duvidar, mas que isso não é amor. Como é teu nome, Bené? Bené, eu quero ir. E você dirige há quanto tempo estretado, Bené? Eu? É. Eu falo dirigindo, por lá, eu dirijo em todos. Estretado. Quanto tempo é o quê? Hã? Quanto tempo é cinco? É quanto tempo você dirige, estretado? Cinco anos. Cinco anos. Boa! O que é isso? O que é isso?